Abertura Abertura Olhe Llegado Abertura Coloc resultado Abertura Abertura Ele Um projeto é o C3, o outro é 177 mil, que é o fornecimento de cadeiras de rodas, e o outro é 156 mil, que é circulatório. Se dá quantos, 600 mil? Quatro. Cinco mil. Tá. Aumenta de ter a parte para a prefeitura e a prefeitura de espaço. Prefeitura repassa. Aí, de manter isso, é o dinheiro que recebe. É o dinheiro que recebe. Aí, com isso incluindo. Pessoal, tudo, fornecimento de cadeiras de rodas, de rodas, de rodas, de vestígula, perna mecânica, tudo. E estamos já, o primeiro projeto aprovado no Maranhão para construir os 100 de hortas e prodas foi aprovado aqui na Caxias. É o primeiro projeto. Nós já estamos com o projeto para ser construído. Já está aprovado no Ministério da Saúde. Tem muito terreno, muita área, entendeu? Nós já não temos aqui uma quadra de esporte. E nossos meninos são apaixonados por esporte. Só não temos uma quadra de esporte. E aí, pronto, valeu, eu queria limitar essa.